Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em outro cenário com outro modelo de roupa Porque hoje eu vou fazer o primeiro vídeo de receita aqui do canal Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um ceviche de tilápia Então se você quer aprender como faz esse ceviche, vem comigo E pra fazer o ceviche vamos precisar de sal, azeite de preferência com limão Mas se você não tiver pode ser o normal, coentro, limão, pimenta dedo de moça e cebola roxa Então gente, vamos começar Bom gente, agora o primeiro passo é cortar a cebola A gente vai usar duas cebolas 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 A gente vai cortar ela em cubo Mas se você quiser, você pode cortar ela em rodelas Bom gente, então o primeiro passo antes de triturar ela é cortar as duas pontinhas e depois cortar ela no meio Agora é a hora da mágica Agora a gente vai cortar a pimenta Você vai precisar de uma pimenta, dessa daqui, grande E você vai cortar ela no meio Nesse sentido Você vai tirar todas as sementes A semente que deixa a pimenta ardida Então o branquinho que tem bem no meio, assim, você também tira Até ela ficar desse jeito Então quando tiver semibranquinho aqui do meio, está pronta Então agora a gente vai cortar ela bem pequenininho Depois que você cortou em tirinhas assim, você vai juntar todas e cortar no outro sentido Bom gente, agora é a hora do coentro O coentro, antes da gente cortar, a gente vai lavar ele Bom gente, eu já tinha lavado antes, mas agora eu só passei uma aguinha pra vocês não esquecerem de lavar Na hora que você for cortar o coentro, não cortem muito a parte desse cabinho mais dura Vai deixar com um sabor amargo Pode jogar dentro da pia lá no triturador Então na hora que a gente for cortar, você sempre divide em dois pra não ter perigo de você pegar muito cabinho duro Bom gente, depois de colocar o coentro e a pimenta A gente vai colocar um pouco de sal O a gosto E um pouco do nosso azeite com limão Não coloquem muito porque depois a gente vai colocar no peixe também E agora a gente vai cortar o peixe A gente está usando três filés desse daqui de tilápia Mas dependendo do tanto que você for fazer Ou você coloca mais de cada coisa ou você coloca menos Bom gente, agora vamos pro limão A gente vai usar três limões Mas também é a gosto Então a gente vai cortar ele assim no meio E espremer o caldo dele Bom gente, agora a gente vai colocar o caldo do limão junto com o peixe Se vocês forem demorar mais de meia hora pra comer o cefite Coloquem algumas pedrinhas de gelo Porque senão o peixe vai cozinhar O limão vai fazer o peixe cozinhar Então não vai ficar muito legal, não é mesmo? Agora é só despejar os ingredientes que a gente tinha cortado A gente vai trocar de bowl Porque esse bowl aqui ele é muito pequeno pra misturar todos os ingredientes Então a gente pegou um maior E como a gente não vai comer agora A gente vai comer daqui a pouco A gente vai colocar um pouco de pedra A gente vai colocar um pouco de pedra de gelo Então agora a gente vai deixar descansar um pouco E a gente já volta pra poder montar o prato E gente, agora tá pronto Super rápido, muito gostoso E também muito prático Então agora vamos decorar o prato Então pessoal, esse foi o resultado do nosso prato de hoje Se vocês gostaram, cliquem no gostei E se inscrevam no canal aqui embaixo Um beijão E até o próximo vídeo Tchau A gente fez a duas cebolas A gente fez a duas cebolas A gente fez a duas cebolas